Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental, e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A Agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da Agenda estão cinco componentes principais. Pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e são aplicáveis a todos os países. A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, não são somente itens de uma lista. Eles representam uma abordagem holística para entender e enfrentar problemas, levando-nos a fazer as perguntas corretas na hora certa. Para alcançar isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo três elementos principais. Crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável. Ele pode também ser influenciado por outros fatores como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais, duas dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros. Parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos três elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODSs através das lentes dessas cinco dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta. Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás. A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma Agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. Obrigado. Obrigado. Obrigado.